Não venha em Moçambique sem saber disso que eu quero te contar agora. Então, você precisa assistir esse vídeo por completo e você perceber. Vai ser uma conversa, mas são coisas importantíssimas que você precisa saber antes de viajar para aqui em Moçambique. Muita gente se perde, muita gente faz coisas que não são e depois se arrepende. São roubados ou roubam as coisas deles por causa do quê? Sem terem um pré-aviso das coisas que eles vão fazer em Moçambique. Então, pessoal, nós estamos aqui para ajudar. E este canal é de turismo, cultura moçambicana e você está no lugar certo. Quando quiser viajar, fala com o Jacob Sitori. Assista aí o vídeo. Os que trabalham têm sido difíceis porque eles têm que acordar cedo, depois preparar-se e apanhar o autocarro. E o autocarro, às vezes, chega cheio e chega na paragem e tem uma fila muito longa para você apanhar o transporte público para o seu setor de trabalho. Então, o transporte público tem sido difícil. Então, as pessoas com esse déficit de transporte, a quem compra carro ou quem tem carro, mesmo um carro de nada, é considerado uma pessoa rica, é visto como uma pessoa diferente. E todas as garotas, se você tem carro, eles apreciam muito. Não importa se é um bom carro ou não é um bom carro, se ainda está em condições de um carro ou não. E as pessoas começam a respeitar-te e começam a respeitar a sua forma de ser por causa do seu carro. Porque eles querem um serviço de transporte. Você pode passar de um sítio onde param os autocarros que carregam pessoas e você carrega as meninas. As pessoas têm feito isso. Eu não acho uma coisa boa a se fazer, mas é uma coisa bizarra que acontece aqui no meu país. Então, você que tem carro ou aquele que tem carro é considerado mágico às moças. E dessa maneira que acontece aqui em Moçambique, devido à falta de transporte, devido à escassez de transporte aqui em Moçambique. E eles optem a fazer isso. Então, é uma das coisas que você, aqui em Moçambique, não vai ter que admirar acontecer dessa maneira. E outra coisa, para quem é branco, sempre tem prioridade em tudo. Mesmo no hospital, mesmo aonde, eles dão prioridade aos brancos. Tipo, na nossa mente já criamos que o branco, o ser humano, talvez, eu não sei, eu não posso, não tenho palavras certas para dizer. Mas, os moçambicanos temem muito os brancos. Em tudo, eles dão prioridade aos brancos, para que eles possam ser os primeiros. Mesmo nos hospitais, na fila da bicha do ATM, para sacar o dinheiro. Então, dão sempre prioridade aos brancos. E os brancos são tratados de maneira diferente. Mesmo para subir no autocarro, quando estão na bicha ou fila. Aqui, bicha, chama-se bicha, aquela fila que chega a sua vez, você entra e chega a vez do flamo, entra. Então, chamamos de bicha. Então, ou fila ou bicha. Então, muito mais os moçambicanos usam a palavra bicha, para referir àquela fila de pessoas que vão em determinado ponto e querem entrar em um determinado sítio. Mas tem que ser um por um, de uma vez, por outra. Outro entra, outro sai, outro entra, outro sai. Então, é dessa maneira. É dessa maneira que a gente chama, chamamos de bicha. Se você ouvir bicha, é porque está se referindo exatamente a isso aí. Então, segunda coisa, você sendo alguém que é estrangeiro, estando aqui em Moçambique, os moçambicanos consideram estrangeiro uma pessoa que tem muito dinheiro. E eles querem vender tudo para o estrangeiro. Basta você não falar o português, ou você falar o português ter aquele sotaque brasileiro, o sotaque português do Portugal. Então, eles já dizem o sinônimo de dinheiro. Essa pessoa tem dinheiro, ele vai comprar. Pior, se for uma pessoa que fala inglês, eles vendem. Eu só falo disso, principalmente os brancos, não só falo de negro. Você pode ser negro brasileiro, você pode ser negro de Portugal, você pode ser negro dos Estados Unidos, mas o seu inglês, o seu português, os moçambicanos não consideram muito. É um preconceito que a gente carrega, não sei qual, mas a gente carrega isso aí. E é muito triste ver essa situação, onde é negro, respeita o grão apenas. Mas existem pessoas, isso já está acabado, não só dizer que você tem que ter aquela autoestima, que você é respeitado com todos, porque existem já pessoas que, como a minha, que a mente deles já se abriu e não gostam dessas coisas. Não vai te dar esse privilégio de você ser o primeiro. Se é para cumprir a fila, vai ter que cumprir a fila. Se é para comprar algo, você tem que cumprir a fila até chegar a sua vez. Eu sou assim e você vai ter que se acostumar. Justiça, ou seja, igualdade, seja negro, seja branco. Nós somos um. Então, são coisas que muito mais acontecem aqui em Moçambique. Além disso, aqui em Moçambique tem várias coisas boas. Estou a falar de coisas negativas para aqui. Não coisas negativas. Coisas que acontecem, porque em todo o país existem coisas negativas. Coisas que acontecem, que você se não sabia aqui em Moçambique, você deveria saber, porque você precisa vir aqui. Você tem seu irmão que precisa vir aqui. E você precisa conhecer a nossa cultura. E você precisa saber como que um assamicano pensa. Então, dessa maneira, quando se vê nas cidades, cidades grandes como Maputo, Cidade da Beira, Cidade de Nampula, Cidade de Ximó, Cidade de Pemba, Cidade de Xinga, tenha muito cuidado com o seu estilofone, porque existem pessoas que vão arrancar-te ou até te ameaçam, ou te afagam, ou te esfaqueiam, só para te arrancar-te ao fundo, ou um valor imunitário que nem chega para nada. Porque todo mundo está para descer. A maioria das pessoas estão sem emprego. E as coisas estão difíceis. As pessoas procuram de uma e outra forma, querem ter dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, se for branco, quer alugar uma casa, os preços podem ser altos, porque eles sabem, ou eles interpretam que o branco tem muito dinheiro. Caso aqui, você poderia pagar 3 mil ou 4 mil, você pode vir a pagar 7 mil, porque ele acha que o branco tem dinheiro. Então, uma das coisas que você tem que ter mais cuidado. Por isso, viajar em um sítio desse, ou como Moçambique, você precisa de um guia turístico como a mim. Eu trabalho nessa área para que eu possa te indicar os lugares certos que você pode ir, hospedar, e onde você pode ficar, e como você pode fazer o seu trabalho. Porque isso garante a sua segurança e bons resultados naquilo que você veste fazer ontem, aqui em Moçambique. Portanto, você precisa entrar em contato comigo, ou com seu irmão, e precisa do meu serviço. É só dizer que seu irmão entrar em contato comigo. Então, irmão, eu quero te dizer que aqui em Moçambique, além disso, quando estiveres aqui para as suas atividades de lazer, ou conferências, ou negócios, existem vários sítios bonitos que você vai aproveitar e comida com desconto, e lugares turísticos que você pode hospedar e dormir com vários descontos bons. Então, um dos lugares é Ponta do Ouro, um sítio muito bonito. E também, além disso, temos a ilha de Inhaca. E para falar de mulheres e relacionamentos amorosos, aqui em Moçambique, quando mais é branco a pessoa, mais privilégio tem de relacionar-se com qualquer moçambicana. E considerada é a pessoa com muito dinheiro. e considerada é a pessoa espetacular. A pele branca para o moçambicano é muito apreciável. Ou seja, os brancos são muito apreciados aqui em Moçambique. Então, as negras africanas gostam muito dos brancos. Ou seja, as negras moçambicanas gostam muito dos brancos. Então, é uma das coisas que tem que ter muito cuidado. Vão te sacar dinheiro, vão te deixar sem nada. e para os que tem caro, são os que mais são privilegiados, são os mais privilegiados porque conseguem pegar qualquer uma que eles querem. Dessa maneira. Muito mais dessas pessoas são interessadas. E eles querem comprar cabelo, unhas, eles querem comprar tensão, às vezes pinta a boca, fura as orelhas, aquelas coisas que você vê nas mulheres. Eu não sei o que, mas eles se preocupam mais com beleza. E tem essas, a maioria delas não gostam de trabalhar. Trabalham duro, não querem sujar as mãos, querem ter um dinheiro fácil. Tens que ter muito cuidado. Aqui é Moçambique. Então, se vieres fazer o seu trabalho, foca-te e procura fazer amizade com pessoas interessantes porque para você ter, explorar boas experiências na sua área que você viesse fazer e alcançar os resultados que você esperava ou quase aproximadamente aquelas que você esperava. assim você vai dizer conseguir vencer. Digo isso porque muitos quando vêm aqui a Moçambique, às vezes saem com arrependimento porque eles esbanjaram dinheiro com bebida, esbanjaram qualquer coisa ou foram burlados o dinheiro, foram burlados o celular, muitas coisas. Então, evita isso aí. Essa era a conversa que eu tinha contigo. se querem saber de algo a mais sobre Moçambique, fala comigo. A gente faz um vídeo e vai te explicar e se querem saber onde você pode ir aqui em Moçambique, fala comigo também. Eu vou te explicar o que você deve fazer onde você pode ir. Então, não venha em Moçambique sem saber dessas coisas. Qualquer coisa, entre em contato comigo.